Música Estamos de volta com mais o ESB Rural. A Reserva Legal é um dos instrumentos do Código Florestal para proteger o meio ambiente. Conheça mais sobre essa lei na matéria a seguir. O Código Florestal existe para estabelecer os limites de uso da propriedade, respeitando a vegetação existente na terra. Uma das ferramentas para garantir a preservação ambiental é a Reserva Legal. Em Vitória da Conquista, o órgão responsável por regulamentar a situação do produtor rural nesse sentido é o INEMA, Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Bom, depois do novo Código Florestal, onde houve mais de dois anos de discussões, foi-se implementado o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Depois do CAR, os estados que têm a legislação própria também fariam os seus cadastros. No caso da Bahia, é o SEFIR, que é o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais. Os estados que têm já o seu cadastro, os produtores rurais vão fazer pelo Cadastro Estadual. E esse Cadastro Estadual tem uma interface com o CAR. Então as pessoas vão estar atendendo a legislação federal também, desde que atendam o Cadastro do Estado. Antigamente, quando o processo de cadastramento ainda não havia sido informatizado, era necessário que o produtor rural fizesse o registro da terra no cartório. No entanto, hoje em dia, esse procedimento não é mais necessário. O Cadastro Online facilitou muito a vida dos órgãos responsáveis, agilizando processos que antes podiam durar até dois anos, e hoje são resolvidos em meia hora. Porém, o maior beneficiário do CAR é o produtor rural. O CAR, na Bahia, é o SEFIR, é um cadastro onde as pessoas têm a oportunidade de fazer a regularização ambiental da sua propriedade. Ela vem para fazer a regularização quanto às áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal, bem como as áreas de produção. Se houver alguma demanda de reflorestamento na área de reserva legal, na área de preservação permanente, você vai declarar isso no cadastro. Esse cadastro gera um termo de compromisso e você tem um prazo determinado, que no caso são de 20 anos, para fazer essas adequações. A lei da reserva legal prevê que os proprietários rurais deverão reservar uma área específica para assegurar o uso sustentável dos recursos. Essa porcentagem varia de acordo com a sua finalidade e localidade. No caso do produtor rural João Lelis, agricultor do distrito de Bate-Pé, cerca de três hectares foram demarcados. Assim, não teve muitas adaptações, não. Só uma delas é que a reserva tem que ser fechada. Algum lugar não pode entrar animais, outros podem. Aqui no nosso caso, aqui da região de Bate-Pé, pode entrar animais na reserva legal. Porque aqui é uma área que não é o APP. Tem lugar aqui, tem lugar por aí no município que é uma área APP. A APP é aquela área que é ou muito imorrada ou nascente. Então, a área que é nascente tem que ser fechada para não entrar animais nenhum. A produção do agricultor é de cunho familiar e varia entre as plantações de frutas, verduras e hortaliças, além de uma piscicultura recém-instalada. O agricultor falou ainda sobre a relação entre preservação ambiental e as leis do Código Florestal. O prazo para cadastramento da reserva legal é até junho de 2021. O produtor rural que tiver dúvidas ou quiser mais informações pode entrar em contato com o Inema através do site www.inema.gov.br. Os preços das carnes tendem a permanecer em níveis elevados no Brasil. No entanto, analistas consultados veem sinais de que essa valorização está próxima do limite, de forma que não haveria mais espaço para novas altas significativas em 2015. Fortalecidas pela demanda externa, as cotações das carnes bovina e suína também não devem sofrer pressão de uma grande oferta no próximo ano. O cenário é de restrição de boi gordo no Brasil e nos Estados Unidos, os maiores exportadores globais. Ainda, há expectativa de que o surto do vírus da diarreia suína epidêmica volte a atingir o panteio americano. Nesse contexto, a carne de frango sai em vantagem na competição com as proteínas concorrentes. Com isso, tendem a ser diluídos os impactos do aumento de oferta esperados para o próximo ano. E chegamos ao fim de mais um UESB Rural. O nosso próximo encontro, você já sabe, é no sábado que vem. Enquanto isso, acompanhe os bastidores do nosso programa pelo Twitter. O endereço é arroba uesb rural. Você também pode enviar um e-mail para a gente com dicas e sugestões. O endereço é uesb rural arroba uesb ponto edu ponto br. Caso você queira rever o nosso programa, é só acessar o canal da TV UESB no YouTube. youtube.com barra tv uesb. E não se esqueça de acompanhar os bastidores do programa pelo Instagram no perfil uesb rural. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada pela companhia e até a próxima semana. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada pela companhia e até a próxima semana. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada pela companhia e até a próxima semana.